Tom sempre foi apaixonado por abelhas, enquanto todas as outras crianças e até os adultos fugiam ou tentavam espantá-las com tapas e panos, ele não. Tom gostava de observá-las pairando no ar ou se equilibrando nas bordas dos cristais. Por vezes corria os olhos e os pés para segui-las depois que valsavam pelos doces de conserva da avó. Ninguém entendia essa sua predileção por colmeias. Deve ser pelo mel, arriscava alguém. Vai ver, gosta do zumbido, falava o tio. Nada disso, a mãe tomou muito vento quando o esperava, dizia o pai. E entre pitacos e mamanguabas, Tom foi tomando gosto pelo forrojeio daquelas asas transparentes e ficava a imitá-las por horas a fio, bailando com seu corpo pequeno. Até que um dia, sem nem perceber, o menino foi seguindo um canto e assim, ao longe, se pôs a reparar numa rainha que dançava na ponta do ar. Ele ouviu um caminhão cantar, o circo ia chegar ali. Logo foi na lona procurar quem se apresentava. O menino viu a moça se aprontar e toda a armação Daquela parafernália colorida, fosse a perguntar Será que a fantasia desse circo vai durar Depois do picadeiro desarmado Será que todo mundo da cidade vai chegar Ou vai ficar em casa pra novela acompanhar Curioso olhar, moleque foi beijar Nos dedos da mulher atriz Bailarina do ar, vive por um tris Numa corda bamba O menino viu ela balançar Na ponta dos pés Sua mão tão leve, rara perfeição Pôs-se a reparar Será que a moça usa luvas brancas de luar Pra disfarçar de ter as mãos feridas Será que o seu sorriso é infinito e sem pesar Ou ela esquece a vida quando solta-se no ar Noite abriu, povo adormeceu E ele continua ali No coração, tamanha vastidão, cabia a madrugada Sem querer voltar, amante da ilusão De vê-la só mais uma vez Estrela caiu, lágrima brilhou Nada aconteceu Será que a bailarina da sombrinha vai lembrar Dos olhos do menino apaixonado Será que a alegria do palhaço vai durar Pra sempre e todo dia Algum sorriso alimentar Algum sorriso alimentar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto